Fala galera, bem vindo aí ao nosso canal sorteio rolando lá no meu Instagram dia 30 gente o resultado, hoje é dia 23, então falta uma semana para a gente realizar o sorteio então não deixa de me seguir lá no Instagram não, é Diego Leonardo Gonçalves estou abrindo aqui o site do Globo Esporte.com para a gente ver o palpite dos jornalistas da Globo tão curioso né, eu já vi assim de rabo de olho né, mas a gente gosta quando todo mundo joga contra né quando todo mundo joga contra a gente acha que vai vir algo positivo, se tiver né, alguns ali torcendo a favor do Botafogo a gente já fica preocupado, vamos lá, palpite da galera, palpite da galera da Globo, vamos ver aqui o Botafogo Central de Palpite Central de Palpite, Botafogo? Não, aqui não, vamos lá, Botafogo Alex Escobar, quem o carequinha, cafezinho com Escobar escolheu? Escolheu o Botafogo Bárbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular, Atlético Goianiense, bom né, torceram contra é ótimo Camila Carelli, jornalista flamenguista, Botafogo Fernando, Felipe Diniz, não conheço, empate Henrique Fernandes, empate PVC Empate Richarlison, agora em jogador e agora comentarista, o Jamão do Alexandre, empate Thiago Medeiros, o apresentador do Globo Esporte, empate E o espião estatístico do Globo Esporte botou vitória do Atlético Goianiense Com isso, tá sim, 2 vitórias para o Atlético Goianiense, 5 empates e 2 vitórias do Botafogo Então, já tá mudando, você vê que semana passada era só Ceará Agora já tá equilibrado Então eles já estão assim, será que é? Será que o Botafogo é isso tudo? Então, tipo assim, se o Botafogo vence no jogo contra o Juventude vai ser unânime E aí que é o perigo Mas esses aí são os comentaristas da Globo botando sua opinião Atrás do ANS 2, empate 5 e vitória 2 E aí galera, tão otimista depois disso daí? Ou não? Essa zica deles aí, é zica, né? É isso, tamo junto, muito obrigado pela audiência do canal Amanhã Atlético Goianiense Botafogo, uma super cobertura aqui no canal de fogo Tamo junto Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves E você me seguindo lá, a gente vai trazer mais conteúdo A gente vai trazer mais informações Então, tudo isso que a gente faz Pensando em vocês É sempre pensando no melhor do Botafogo Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo Fui!